Gente, eu vou gravar mais um vídeo aqui Essa é a parte 3 aqui no sim As outras partes não deu tempo gravado Olha aqui Aqui, aquele avião, ó Ele foi desempendurado Tá bonito Aqui, ó Eita Tchau, deixa eu ligar Vou te dar Vou te dar Ficou Ficou O avião não conseguiu ligar. O avião não conseguiu. Vamos lá. 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 Espera aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.